Caraca velho, tinha uma hora que a gente cansa, sabe? Tanto filho da puta que existe nesse mundo Aí uma filha da puta, volta comigo a filha da puta Aí a filha da puta vai lá, pega a inicial dos reis dela e coloca lá Aquela porra lá, ah me deram não sei o que Aí coloca, aí beija bem, já beijou, sim Aí beija bem, beijo, não sei o que Aí a filha da puta, acho que não dói na pessoa Aí vai a filha da puta, chega uma hora que a gente cansa dessa filha da puta Aí a filha da puta, depois reclama, mas ela vai se fuder Porque eu não tô nem aí, eu cansei essa porra Caralho Tenho certeza que não é só eu